Boa tarde, é com imenso prazer que nós nos reunimos aqui hoje na nossa primeira roda de conversa literária. Nós agradecemos a presença de todos vocês aqui e desejo que vocês sejam bem-vindos na nossa conversa, que será uma conversa rica de partilha das nossas experiências. E essa então é a nossa primeira roda, depois em outubro nós vamos ter a nossa segunda roda de conversa literária com outros autores que também serão convidados. Logo a gente passará as datas pra vocês. Bom, então nós estamos aqui em nome da Secretaria de Cultura, Turismo e a Biblioteca, que elas têm como premissa estar em contato com a arte, com a literatura, com a música, enfim, toda forma de cultura. E pra isso, nós temos então esse espaço, esse espaço ele é disponível pra todos nós escritores, então nós temos a sala de multiuso, nós temos a biblioteca, então nós podemos fazer aqui oficinas, reuniões literárias, lançamento de livros, então que nós possamos também usar bem esse ambiente, esse espaço, que é feito, foi programado com muito carinho, com muito cuidado pra nos atender. Bom, nós vamos ouvir, né, agora a Fernanda. A Fernanda, ela está na Espanha, né, e ela lançou livros também e vai conversar com a gente um pouco, uma forma dela estar participando aqui dessa roda conosco. Olá, meus queridos, eu sou a escritora Fernanda de Oliveira, mas podem me chamar de feliz, e hoje eu estou mais que feliz porque estou aqui na biblioteca, nessa roda de conversa, falando com vocês de Uberlândia, que eu amo tanto, que eu estou aqui em Barcelona, mas ao mesmo tempo eu estou aí, porque todo dia eu falo com as pessoas de Uberlândia, eu me envolvo com a cultura daí, fazendo jus a todos os anos que eu morei em Uberlândia. Apesar de eu ser brasileiro, eu morei a vida inteira em Uberlândia, então, assim, toda a minha contribuição cultural ou todo o meu aprendizado, eu devo sair dessa capital da literatura, eu falo, porque eu tive o privilégio de gerenciar, de co-produzir o Fulia, que era o Festival de Livro Infantil com a Juliana, eu tive o privilégio de ser curadora e ajudei na produção do Elicer durante todos esses anos, então, e aí depois desse aprendizado, fiz artes plásticas em Uberlândia, na UFO, então, depois de todo esse aprendizado, que eu fui expandindo a minha carreira para os outros cantos do mundo, então, eu me sinto muito privilegiada e muito inspirada e aonde que eu vou, eu falo sobre Uberlândia, falo sobre minhas experiências e não só Uberlândia, mas a nossa cultura brasileira, que é tão rica, então, e falando em cultura brasileira, é, para vocês, meus amigos, queridos escritores, que eu estou, assim, sentindo muita falta, é, vamos falar do Só Sei, que foi assim, que é um livro que eu escrevi durante dois anos, ele, é, são dez contos, da, que eu, eu inventei como é que foi criado a, música, as músicas populares brasileiras, por exemplo, Peixe Vivo, como pode um peixe vivo viver fora d'água fria, hoje eu estou sem voz, mas aí a Tia Feliz faz, assim, como é que foi, como é que surgiu, quem é que criou essa música e por quê, então, é maravilhoso, assim, foi muito divertido fazer e é muito divertido ler também, quem quiser adquirir, é, é um livro que ganha, que só está me dando alegrias desde que eu lancei, é, finalzinho do ano passado, ele ganhou o prêmio Cátedra da Unesco e da PUC e ele ganhou também o prêmio Finelige, que é da Fundação, é, Fundação Nacional de Literatura Infantil e Juvenil do Brasil, então, é um selo super recomendável aí para, para ser usado nas escolas, é, trazendo a cultura brasileira e, além do mais, é, são feitas a, essas xilogravuras pelo nosso mestre Jota Borges, que é um dos xilógrafos mais importantes do mundo, né, que até faz ilustrações para o César Amago, então, eu sou muito honrada dele, dele ter participado, é, e o Pablo Borges, que é o filho dele, então, dia feliz, foi feito assim, né, madeira mesmo, sim, sim, como eu lá na Artes Plásticas, talhando a madeira, eles também, é, fizeram isso de uma forma, é, magnífica, então, é uma, é um livro que tem, ó, fui no Tororó, além do mais, que você pega o QR Code aqui, você finge, vai tirar uma foto, e aí, você cai direto, é, é, num vídeo, que é o dançando e cantando, e quem fez as músicas, quem, quem fez os arranjos, foi o Giordano Pagotti, que ele, sim, também é um berlandês, o berlandês, e, é, e ele, 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 ele fez de uma forma muito legal, porque tem todos os, os, ah, os estilos brasileiros, por exemplo, forró, ah, baião, bossa nova, samba, frevo, então, a criança vai saber distinguir e se, e se, e se afençoar a todos esses estilos musicais, então, é um, é um livro, assim, muito rico, é, e que eu levo aí muita coisa, por exemplo, pra, pra explicar o pintinho amarelinho, eu falei da pamonha, aí, eu explico, mais ou menos, como é que é feita a pamonha, de uma forma bem hilária, por exemplo, fui no Tororó, é, fui ao mercado, fui ao mercado, comprar café, e aí, eu explico, assim, cada uma, e eu, e eu tento abranger todo o nosso país, indo do Nordeste ao Sul, também colonização, essas coisas, e também, tem essa, o Vamos Balançar, que é super recente, a minha, a, o meu lançamento, que, ilustrações pelo Canizales, da editora Telos, que tá, assim, maravilhoso, é, aquela criança que, que quer, que acabou de receber um, um irmãozinho, e eu explico, assim, de uma forma lúdica, e a, 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 a criança vai usar o livro como um brinquedo, então, aí, eu compartilhei, né, os meus últimos lançamentos com vocês, tem o mar de dentro também, mas também vai, vai ficar bem estendido aqui o vídeo, eu queria ser o mais sucinta possível, é, pra, só, assim, com o meu amor aí, é, relembrando, né, que a nossa, é, nossa biblioteca, chama Juscelino Kubitschek, quem foi, que inventou Brasília, né, como é que pode, assim, a gente inventa livros, ele inventou uma cidade, que interessante, né, nós somos inventores, eu fico muito admirada com a nossa criatividade, e aonde que eu vou, eu falo da, da nossa importância, e, então, eu sinto muito honrada de estar aqui perto de vocês, nessa roda, que é uma coisa, assim, nossa, né, roda, é, a gente traz do, do, da, da nossa ancestralidade, né, de estarmos unidos, a, em favor de alguma coisa, beijos e pipocos no coração de vocês, espero vocês depois, é, me digam no, no Instagram, Fernandinha Oliveira, ou no Fê Ponto Feliz, o que vocês acharam desse vídeo, porque eu tô me sentindo aí com vocês, pra ter um, pelo menos um feedback, e poder, hum, sentir mais aí perto. Beijo, queijo, tchau! Bom, então, pra gente, é, começar a nossa conversa aqui hoje, eu vou começar, é, por mim, me apresentando, falando um pouco sobre a minha obra também, então, eu sou Irlandia, eu sou assistente social, sou professora, e eu tenho lançado, então, a minha história como escritora, primeiramente foi um livro de poesias, e depois na área acadêmica, que foi em 2011, a partir do meu mestrado, e depois, em 2018, quando eu comecei o meu doutorado. E o meu último livro, que foi esse Roda de Conversa Dialógica, um processo de criação, de uma metodologia de investigação e intervenção em saúde. Esse livro é resultado da minha pesquisa de doutorado, que ele fala sobre a estratégia de trabalhar com grupos, então, ele até tem esse nome, né, Roda de Conversa Dialógica, que é com base no pensamento freiriano, onde ele trabalha, né, com o foco da palavra, a importância da nossa palavra compartilhada, e a riqueza que essa palavra compartilhada traz para o grupo. Então, eu venho trazendo isso no livro, de uma forma bem sistematizada, e esse livro, ele pode ser utilizado por qualquer pessoa que tem interesse de fazer qualquer tipo de grupo, pode ser grupo de adolescente, de criança, de adultos, então, nos mais diversos segmentos também. Então, é um livro mais acadêmico, né, e eu vou passar aqui para a Rose, né, pedir para que você possa se apresentar, falar um pouco de você, um pouco das suas obras também aqui para nós. Obrigada, Elana, é sempre uma alegria estar aqui, né, na Biblioteca Municipal de Berlândia, e poder compartilhar um pouco das minhas histórias, né, eu que sou berlandense, nasci, cresci aqui nessa cidade, e tenho um carinho enorme pelas crianças, né, pelos pequenos leitores, e, então, eu comecei a escrever a literatura infantil em 2012, então, ano que vem, completa 10 anos do meu livro de estreia na literatura infantil, né, embora eu tenha trabalhado muitos anos como professora e formadora de professores, e foi isso que me fez me encantar, né, ainda mais pela literatura infantil. Então, em 2012, eu lancei meu primeiro livro, O Pituco e o Gatinho, de lá para cá vieram outros, e, nesse último ano, eu lancei O Menino e a Concha. Muito bom, muito obrigada. Então, nós vamos estar enriquecendo aqui a nossa conversa com, né, tendo essa oportunidade de conhecer cada um de vocês. Seu Caetano, conta aí para nós, um pouco. Olá, meu nome é Caetano Borges, eu tenho a trajetória pela própria idade, pelo próprio tempo que eu já vivi, muitas coisas já aconteceram, muitas trajetórias foram abrindo e vários caminhos a gente foi tomando. Então, trabalhei fora de Uberlândia, muitos anos, eu nasci em Uberlândia e trabalhei fora, acabei voltando para a minha terra, voltando para a minha origem. Sou casado também com a minha esposa, é de Uberlândia, então tudo isso puxou a gente para cá. E também tinha aquele vínculo, que até foi o motivo que nós escrevemos aqui. E, então, o que aconteceu? A minha atividade era uma atividade, assim, bem diferente desta de escrever livros. Mas as coisas vão acontecendo e as motivações vão aparecendo também. Sempre tive vontade, sempre gostei de relembrar das coisas do passado, sempre gostei de contar histórias, gosto muito de ouvir histórias. E pensei assim, ah, mas então agora é a minha vez também escrever um pouquinho. Então, surgiu essa ideia, surgiu essa motivação. A pandemia deixou a gente muito dentro de casa, então a gente tinha que fazer alguma coisa também. Então, também sombou, assim, uma motivação para que eu escrevesse e fizesse esse livrinho aqui. E a ideia, o que é que me motivou? Eu, quando trabalhava, a empresa nos proporcionava cursos, treinamento, liderança, gerenciamento, tanta coisa, e sempre colocava, antes do treinamento da gente, uma leitura para que a gente motivasse, fosse o ponto de motivação para que a gente fazia aquele treinamento. Aí eu pensei assim, olha, essa história que eu tenho aqui na cabeça pode ser um ponto de motivação para alguém pensar em alguma coisa também. Pode ser motivador de ideias, de incentivo para alguém faça alguma coisa. Aí eu pensei assim, olha, eu tenho uma história, essa história, ela é interessante, ela pode ser motivadora, é uma história que é, eu via uma coisa muito interessante, um conteúdo muito interessante, que era motivar, programar, planejar e conduzir as coisas, conduzir as coisas. Deixa eu fazer uma história, uma linguagem bem do cotidiano, da vida de uma fazenda, mas que encerre alguma coisa para alguém ler e se motivar, para aprender e pensar em outras coisas também. Então, quando fiz aqui o livro, não foi só, eu pensava não só em escrever, descrever, não. Era estender alguma coisa para que atingisse uma motivação para alguém pensar em alguma coisa a mais também. Então, fiz isso, estou aqui muito emocionado, quando vi esse livro na mão da Ivone, foi uma surpresa muito grande, e uma alegria muito grande também. Então, estou aqui, vivendo a vida. Muito obrigada, obrigada por compartilhar um pouco aí da história conosco. Vamos passando aqui para a Ivone, conta aí para nós, Ivone, um pouco sobre você, sobre a sua obra. Então, eu sou Ivone, sou goiana, adotada aqui em Uberlândia. E eu vim para cá tem o quê? Tenho 30 anos, mais ou menos, que eu estou aqui, talvez um pouquinho mais. E eu acho que eu vim para cá para poder gestar filhos literários, porque eu já passei por muitas áreas. Há um tempo, até participei de uma entrevista que era assim, pessoas de outras áreas que acabaram indo para a literatura. E aí, porque a minha trajetória de trabalho é como contabilista. E aí, eu atuei muitos anos em empresas multinacionais e tudo, e depois migrei para a literatura de vez, porque eu sempre tive muita paixão pela escrita, muita paixão pela leitura. E meu sonho, cada criança, cada adolescente, ele tem um sonho. O meu sonho era aparecer na ficha catalográfica. E olha que naquela época, é tão engraçado isso, porque naquela época a ficha catalográfica não era como hoje, que é completa. Não, era uma coisa assim, bem básica mesmo. Mas eu olhava aqueles nomes ali e pensava, quem está aqui deve ser muito importante, eu quero ser parte disso aqui, eu quero estar na ficha catalográfica um dia. Enfim, eu cresci e, com essa paixão pelos livros, acabei me tornando escritora e me tornando editora também. E aí, então, como editora e como escritora, eu tenho esse caminho que é gestar filhos literários, sejam meus ou sejam adotivos. O filho do Caetano é meu filho adotivo. E a história gira em torno disso, é fazer literatura, é fazer cultura. Eu acho que é por meio da leitura que nós promovemos um mundo melhor. A gente leva o conhecimento, a gente propicia oportunidades, a gente abre a mente humana no geral. A nossa própria mente e a mente daquele que está no nosso entorno é por meio do conhecimento. E esse conhecimento, ele é adquirido por intermédia de livros, por intermédia de reuniões como essa, eventos como esse e conversas sadias. Então, é por aí. Muito bom, Ivana. Então, é interessante, porque nós estamos aí ainda numa situação de pandemia e acho que a gente fica pensando um pouco isso. O que nós fizemos nesse período de pandemia e o que isso pode também trazer de desenvolvimento para nós, considerando que nós temos essa possibilidade de nos desenvolver e ter um crescimento a partir das nossas experiências. E foi interessante também para mim que nesse período da pandemia, eu também fiz um pouco, como o Caetano trouxe aqui, eu já tinha finalizado o meu doutorado e foi então quando eu comecei a desenvolver as rodas de conversa online. Então, aqui no meu livro, eu já coloco como que a gente pode desenvolver essa metodologia que foi pensada presencialmente, nesse formato que nós estamos aqui, da roda, onde um fala, o outro escuta, no sentido de ampliar os nossos olhares, a nossa visão sobre um determinado assunto, discutir o nosso cotidiano. Então, o que eu comecei a fazer? Eu levei isso para o online. Paulo Freire, que é uma pessoa que eu estudei muito, as obras dele, e ele diz, me recrie, me inventem, me reinventem. Então, um pouco disso que eu fui fazendo também quando eu fui desenvolvendo as rodas. Então, eu fui desenvolvendo a roda online e hoje ela está sendo disponibilizada também, faço curso de formação, ensinando, desenvolver a metodologia e aqui no livro também já menciono sobre isso. E eu gostaria também, Rosa, de você comentar com a gente com a relação da sua obra com a pandemia. Então, antes de falar especificamente dessa obra que foi produzida durante o período da pandemia, eu quero lembrar, sim, que os textos que eu escrevo são textos curtos, são narrativas sonoras, para exatamente despertar na criança esse desejo de ler. Então, eu tenho feito um trabalho com essa voz literária para crianças no intuito de encantar as crianças pela leitura. Então, O Menino e a Concha não foi escrito de forma diferente, são narrativas poéticas que têm sonoridade, é um livro que acolhe a criança saindo de algo que é familiar para o mundo imaginário, para a imaginação. Então, posso ler um trechinho do livro para vocês? Eu sempre trabalho com a ideia de um menino ou uma menina, meus personagens não têm um nome porque pode ser qualquer criança, qualquer menino, qualquer menina. Então, era uma vez um menino a pular ondas no mar. Uma onda trouxe para ele uma concha singular. Não era pequena nem grande, era uma concha que cabia inteira na sua mão de menino, mas ela estava fechada. que segredo ela guardava? Então, aí é que entra, não vou dar spoiler do livro, mas enfim, aí que entra a imaginação da criança depositando ali todas as suas expectativas em torno do que ele pode encontrar numa concha fechada. E foi esse trabalho que eu desenvolvi o ano passado, me conectando com as crianças através das atividades online, várias escolas acessaram o nosso trabalho nessa perspectiva da participação online. Então, a gente ressignificando esse momento de conversa com os leitores a partir das lives e foi muito bacana porque eu pude mesmo à distância estar na companhia das crianças e dando esse feedback, fazendo essa avaliação do livro e contando para mim as histórias porque o grande, eu falo que a minha grande motivação para a literatura infantil é que as minhas histórias possam gerar novas histórias, não só gerar novas histórias, novas narrativas, como também criar um momento de intimidade entre a criança e o livro e também os mediadores de leitura e a criança como os pais e professores. Então, é essa pequena contribuição que o meu trabalho vem dando no cenário da literatura infantil, no cenário da literatura brasileira e no cenário da literatura em Uberlândia, vamos dizer assim, e eu fico muito feliz com isso. Então, o momento da pandemia ele me levou além da publicação do livro a uma parceria que foi a parceria com a Underline Publishing e esse livro foi publicado então nos Estados Unidos numa edição bilíngue português e inglês é o mesmo texto, mas na versão português e inglês e também a submeter um projeto ao PNIC do ano passado que está em andamento a gente está lançando ainda esse ano o livro Mineirice que na mesma linha dos outros trabalhos é um movimento de passar através da literatura esse afeto esse olhar para a leitura para a literatura para a questão do amor aos livros como uma herança cultural então a gente vai falar da minoridade como herança cultural e já vem chegando daqui a pouco é isso com certeza essa contribuição foi extremamente importante pensar nesse período de pandemia onde as crianças deixaram de ter esse contato presencial que é extremamente importante mas então tem essa usando da tecnologia e de histórias como essa que você está trazendo para nós de fazer presença estar presente com essas crianças extremamente importante acho que o Caetano também já começou a dizer um pouco disso para nós o quanto o livro dele é inspirador para nós conta aí mais um pouco sobre esse período da pandemia como que foi isso em que que essas pessoas possam se inspirar nessa obra antes da pandemia eu já tinha o projeto cheguei até a escrever alguma coisa já tinha escrito alguma coisa mas aí depois a pandemia mudou demais a vida da gente nos colocou dentro de casa a gente ficou assim sem fazer nada e eu acostumado com muito assim dinamismo de sair andar não ficar em casa devido a minha origem e a própria atividade que eu tive depois então era a pessoa não era a pessoa de ficar dentro de casa pensei assim agora é o momento de continuar escrevendo aquelas coisas que eu pensava e aí foi a dedicação total a pandemia me colocou em dedicação total para escrever esse livro e aí eu comecei a pensar assim se eu tenho que escrever alguma coisa que sirva para alguma coisa que alguém vai ler alguém vai interessar alguém vai se prender e no fim resultar alguma coisa também li passei aqui tantos minutos lendo recebi alguma coisa então eu tinha essa dúvida eu comecei como que eu fazer isso e aí foi surgindo as ideias eu fui escrevendo e o que me ajudou muito é o tempo a minha disposição e eu comecei a me despertar lembranças aquelas lembranças assim lembrança mas lembrei disso em que que pode ser útil para mim para me dar continuidade aqui no meu livro e aí eu fui fazendo assim dessa maneira fui continuando foi crescendo foi crescendo crescendo aí eu mesmo comecei a pensar assim nossa tanta coisa que já passou pela minha vida que eu já vi que eu não tinha dado valor aí eu comecei a colocar isso valores morais valores assim na relação das pessoas no relacionamento com as pessoas no trabalho na relação interpessoais eu comecei a ver que tinha tanta coisa importante que eu tinha aprendido que tinha acontecido na minha vida que eu podia colocar aqui e fui colocando assim a gente não sabe se o que a gente pensa realmente foi colocado para que as pessoas entendam do jeito que a gente pensou mas fui levando assim e no fim eu percebi deu um conjunto eu acho que deu a sequência pelo menos do jeito que eu queria eu consegui escrever agora do jeito que deveria ser não sei se eu consegui também fazer tá certo então foi isso nasceu nasceu esse livro fruto dessas de muita observação de muita leitura do ambiente que eu vivi era um ambiente assim era um ambiente rural vamos falar assim pobre de ações mas muito rico de ensinamentos de conteúdo na vivência ali naquele ambiente então isso foi o que me levou me levou a escrever aqui e chegar a essas conclusões no fim também eu tive a cabeça da gente a gente não segura né ficando voando estavam uns momentos de devanês pensava em umas coisas então escrevei isso aqui e acabei que é o mesmo jeitinho de colocar aqui também e foi então foi assim então a pandemia foi um um acelerador para mim chegou e falou assim nossa oportunidade é sua me dê um pontapé você continua vai continua a sua vida faça isso então acho que é interessante o que você está trazendo porque se alguém para olha para esse cotidiano que foi vivido como que foi essa vida na área rural e traz isso todo o aprendizado então o quanto nós aprendemos com a história a nossa história e com a história dos outros também a gente faz isso muito quando a gente trabalha com as rodas também quando a gente trabalha com um contando a sua história um contando a sua experiência as pessoas vão ouvindo as experiências das pessoas e vão criando outras possibilidades para a invenção de novos caminhos acho que é um pouco disso aí que está proposto para esse livro e com certeza vai ser rico aí depois a gente quer conhecer bastante esse livro aí para apropriar da riqueza dessa história nas histórias contadas aí Ivana conta aí para nós você aí nesse período da pandemia com a escrita como é que foi a sua relação esse período ele para mim ele foi acho que conturbado como para todos mas eu tenho uma experiência mais larga desse momento porque é o meu momento de convívio com o escritor e o meu momento de ser o próprio escritor eu organizei algumas obras eu queria só fazer um comentário se eu puder fora da pergunta que é porque assim a Fernandinha ela fez essa apresentação maravilhosa esse compartilhar conosco e a Fernanda ela é uma parceira muito grande no ano passado nós fizemos inclusive um trabalho juntas e assim foi muito legal então a mídia favoreceu muito também a questão de a gente poder unir os amigos que estão longe as pessoas que a gente trabalha ali então a pandemia teve essa força ainda mais e assim a Fernanda é uma pessoa que eu amo de paixão então achei muito bom retomar aqui um pouquinho para poder inclusive agradecer por ela estar aqui participando com a gente dessa forma e bom então eu tive um momento dividindo a minha fase pandêmica eu tive três momentos eu tive um momento de chorar as pessoas perdidas chorar os amigos e os familiares que se foram eu tive um momento de trabalhar intensamente as minhas obras e intensamente as obras dos autores eu organizei alguns livros em temáticas variadas e inclusive dentro da temática pandemia então nessas obras organizadas eu trabalhei aí cerca de sei lá uns cem autores mais ou menos e trabalhei os autores solos o caso do Caetano o Caetano ele é engenheiro ele é agropecuarista então assim ele traz esse olhar para dentro da fazenda de uma forma incrível então eu aprendi muito com ele também a pandemia me favoreceu isso junto desse material dele e aí eu tive o meu momento dentre outros autores que escreveram também sobre pandemia mas eu tive o meu momento escrita eu publiquei três obras neste ano uma delas é a ficção sobre os escombros da história que é uma uma leitura uma análise crítica em cima da obra guerra insurgindo do Boris Schneiderman Boris Schneiderman foi o primeiro tradutor de literatura russa no Brasil ele é sobrevivente da 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 segunda guerra ele lutou na FEB ele veio para o Brasil com oito anos fugindo do pogrom e quando ele veio ele ele fez uma uma história aqui então ele foi tradutor ele trouxe Tostoyevsky para o Brasil ele trouxe tantos outros autores Gorky Tostoy enfim acho que tudo que nós conhecemos de literatura russa no Brasil foi Boris Schneiderman que trouxe ele faleceu com 99 anos então eu tive a alegria ainda e a oportunidade de de aproveitar um pouquinho né a vivência dele a pessoa uma pessoa maravilhosa e o meu mestrado foi sobre essa obra guerra insurgina e o livro a ficção sobre os escombros da história é fruto do meu mestrado inclusive em teoria literária eu também publiquei na literatura infantil o menino que venceu o medo que é uma obra que eu tenho uma grande paixão por ela porque a literatura infantil eu sou especialista em literatura infantil mas eu sou apaixonada independente de título ou qualquer coisa porque a literatura infantil ela é muito mais exigente ela é para um leitor exigente não é como o adulto que desfasta que fala que gosta quando não gosta não a criança gosta então ela tem um nível de exigência muito maior que qualquer adulto e o menino que venceu o medo a criança lida com os primeiros medos ela vai lidando ali com os instantes dela e chega no momento em que ela perde o pai e aí ela passa a lidar com esse medo da ausência essa perda e o resultado de tudo é ela é uma criança surda mas ela é uma criança musicista então ele pega a música para poder também ser companheiro ajudar a vencer esse instante então é uma obra muito focada na questão cultura no valor da cultura eu gosto muito e o meu terceiro livro meu terceiro filhote dentro desse período pandêmico foi a Bonezinho Vermelho Vai a Marte Chapeuzinho Vermelho é uma obra que eu estudo desde 2001 e a Bonezinho Vermelho é a minha releitura da Chapeuzinho então o que eu faço com o Bonezinho Vermelho Vai a Marte é exatamente a pandemia ela sai daqui em 2019 quando ela conhece um cientista e vai para Marte e em Marte quando ela volta um ano depois ela chega na Terra no momento Covid e aí é todo aquele reboliço que a Covid nos propicia então é isso Obrigada pelas partilhas aqui pela riqueza da nossa conversa aqui hoje e pensando agora no nosso futuro cada um vai começando a pensar aí quais são os planos para frente no sentido da escrita eu particularmente quero agora estar escrevendo colocando de uma forma mais sistematizada mais detalhada como que a gente pode organizar para desenvolver as rodas de conversa dialógicas utilizando a mesma sistematização do presencial mas como que a gente pode investir isso continuar investindo no online preservando toda uma questão ética e como a Ivone colocou a tecnologia ela pode ser muito utilizada a nosso favor para a gente ter contato com as pessoas que estão distantes mas a gente precisa ter muito cuidado ao fazer isso quando a gente pensa em desenvolver um trabalho nesse formato da roda de conversa dialógica onde as pessoas tem o compartilhar do seu cotidiano das suas histórias então o meu objetivo como futuro é isso e falei para nós a Rose o Caetano e o Ivone também contar como é que são as perspectivas de vocês para a gente então acho que o Caetano vai gostar da minha obra infantil que prepara o leitor para a obra dele porque eu vou falar de um universo rural a mineirice ele retrata um pouco desse ambiente rural dessa relação da mãe com as memórias afetivas dela desse ambiente em que ela teve a oportunidade de entrar nessa cultura mineira vamos dizer assim então as perspectivas para o trabalho acho que é da continuidade a divulgação a circulação dos meus livros eu brinco muito que livros fechados não formam leitores então a gente tem aí essa missão mesmo de fazer o livro circular de continuar promovendo o livro a leitura incentivando as crianças ao hábito da leitura então acho que é um pouco disso manter a interlocução com as escolas e com os formatos que forem sendo possíveis daqui para frente acho que a gente vai ter que reinventar essa relação com as crianças com o público de maneira geral com a nossa audiência então quer dizer eu trabalho mesmo pensando na formação de leitores iniciantes para que eles se tornem mesmo grandes leitores e eles possam se deliciar nas obras da Ivone de todos os escritores berlandenses que tem uma linguagem que hoje a gente percebe ainda Ivone que não é acessível para todos exatamente pela dificuldade que é o processo de alfabetização e letramento das crianças em fase escolar então acho que a dinâmica é essa em continuar investindo nessa linguagem acessível aos leitores iniciantes e manter a interlocução com professores escolas e as próprias crianças respeitando exatamente essa ética da divulgação da imagem e das narrativas que são construídas nesses espaços de interlocução então acho que é um pouco isso continuar esse trabalho acho que quando a gente descobre esse esse amor pela literatura esse envolvimento com a escrita a gente não quer parar mais então a gente quer continuar escrevendo e produzindo encantamentos para as crianças é isso muito bom então e aí eu estou com o coração um pouco pitano ainda pela primeira obra estou ainda um pouco assustado muito feliz encantado de ver tudo isso aqui mas eu pretendo quando fui conversar com Ivone e João a primeira vez eu não pretendia eu acho que até me perguntar se eu tinha alguma outra coisa eu disse que não eu não tinha ainda muita eu estava nessa primeira obra aí depois o entusiasmo foi crescendo foi crescendo foi crescendo eu comecei a pensar pensar assim olha eu acho que eu posso fazer mais algumas coisas eu tenho um irmão é até ele que prefaciou esse livro aqui ele é cheio de contos cheio de histórias eu tenho as minhas histórias nós conversando um dia desses é começamos a pensar numa coisa que é coisa para o futuro não sei quando que isso vai acontecer mas a gente pensa nisso a gente fazer uma parceriazinha e somar aí algumas coisas e ver se dá dá uma quantidade de contos de histórias tudo relativo assim a nossa origem rural um pouco sobre o estilão mineiro o estilão mineiro também ele provoca muita gente escrever coisas escrever histórias então eu pretendo com ele nós até temos mais ou menos uma os tópicos os títulos ele faz os deles eu faço os meus às vezes quando a gente troca ideia ele ainda está escrevendo para lá eu ainda escrevendo para cá não sei ainda o que vai virar isso não sabe mas talvez no futuro aí a gente possa fazer alguma coisa nesse sentido contar essas histórias do dia a dia eu falo para ele assim não vamos ficar contando histórias falando que estamos com saudade das coisas não esse negócio de saudade vamos contar coisas para lembrar como era para mostrar só para mostrar não pretendemos fazer ninguém ficar com saudade mas para mostrar como eram as coisas como que é essa vida como que nós estamos no contexto e como que é o nosso futuro essa é a nossa ideia muito bom Ivone conta aí para nós suas intenções para o futuro então na verdade eu não costumo pensar muito no futuro não porque o futuro não existe existe é o presente mas eu sou do milênio passado né gente então no milênio passado é tão estranho a gente falar isso que a gente é do milênio passado coisa mais louca mas enfim somos do milênio passado e eu assim a literatura como ela faz parte da minha história todos os dias tem ideia nova todos os dias tem coisa nova para escrever eu estou aí com vários livros já alguns já escritos esperando o momento de publicar outros em andamento e eu acredito que vão sair aí alguns livros mas eu eu sou contadora de histórias e eu adoro eu escrevo na linha acadêmica porque é a minha linha de escrita mas eu escrevo literatura infantil literatura juvenil eu faço contos eu adoro contos sertanejos essa coisa da roça eu sou filha de baiano então esse negócio de dizer oh gente então eu gosto muito disso essa cultura que traz a gente para perto do povo esse negócio de falar para a noite para a tarde e isso eu vou crer que tudo isso é construção é construção de identidade eu gosto muito eu tenho esses livros que vão sair mas eu como contadora de histórias eu acho que contar histórias é um é uma coisa tão gratificante é uma forma de você reinventar o momento e dar o final que você quer para ele é levar conhecimento levar superação levar amor e humor ao mesmo tempo então ele vai ser por aí a minha intenção é essa é de levar alegria para as pessoas muito bom então senhor quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui essa nossa conversa foi rica pelas nossas partilhas e as nossas histórias cada um de nós aqui também quando a gente escreve está deixando um pouco da nossa história nas nossas palavras escritas e incentivar as pessoas que possam estar realmente fazendo uso mais da leitura e usar esse espaço que a gente tem aqui no Berlândia tão rico que é a biblioteca usar aqui como espaço também que já está sendo liberado gradativamente um espaço para ter o contato então diretamente aqui e o mês que vem mês de outubro nós vamos ter a segunda roda de conversa literária logo nós vamos estar colocando aí quem serão os autores e essa nova data tá então boa tarde para vocês e muito obrigada muito obrigada muito obrigado e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti